Os oito segundos colocados na fase de grupo são Flamengo, Atlético Tucumã, Serro Porteno, Independiente, Estudiantes, Colo Colo, Boca Juniors e Racing, qualquer um pode cruzar o caminho tricolor. O rubro negro carioca, aliás, tem a possibilidade de fazer mais um confronto de mata-mata com os gaúchos. As duas equipes irão duelar nas quartas de final da Copa do Brasil. Técnico gremista levou o time à segunda melhor campanha da Libertadores Foto, Lucas Webel, Grêmio, Divulgação Podemos pegar o Flamengo de novo, são duas grandes torcidas, dois grandes times. Pode ter certeza que, se acontecer, vai ser ruim para eles e ruim para nós também, agora é uma fase decisiva de Libertadores, vamos aguardar. Quem vier, pode ter certeza que é osso duro, comentou Renato Gaúcho após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia. Detentor do título, o Grêmio só ficou atrás do Palmeiras entre os 16 times que sobreviveram à primeira fase da Libertadores. Desta forma, decidirá a segunda partida das oitavas na Arena, diante da torcida. A competição só retorna em agosto. Após a Copa do Mundo, os primeiros confrontos devem ocorrer no dia 8. A competição só retorna em agosto.